e aí galera beleza videozão rapidão para vocês aqui beleza tô aqui no meu carro aqui e resolvi passar uma visão aí para vocês beleza então negócio é o seguinte cara é muita gente é aí no YouTube no canal aí fala aí sobre questão de família que não apoia a minha esposa não me apoia a minha família não me apoia ninguém me apoia cara o que que eu faço muita gente manda nos comentários manda até no Instagram lá mesmo para mim falando isso a Samuel a minha família não me apoia e tal tá entendendo então o que que eu vim dizer para vocês aí que diz isso tá entendendo que a sua família não apoia porque eu também já passei por isso cara até hoje a minha família não me apoia tá entendendo tá entendendo muita gente não todos tá entendendo mas é normal cara se você ficar esperando apoio familiar meu irmão tu não vai fazer nada da sua vida nunca tá entendendo que que o que que tu tem que fazer cara o sonho é seu mas pensa comigo aí o sonho é seu tá entendendo é a a conquista é sua porque a sua família tem que te apoiar tá entendendo porque ela tem que apoiar se o sonho é seu tá tá entendendo é você que quer abrir o seu negócio é você que quer trabalhar para você mesmo é você que quer vencer a vida tá entendendo não é eles que quer vencer eles não tem porque te apoiar tá entendendo apoiar no sentido que eu falo que é por exemplo trabalhar junto com você te dar conselhos ficar ali passar a mão na sua cabeça tá entendendo não tem porque eles fazer isso cara não tem mesmo então o que que eu é que eu digo para vocês meu irmão se tu ficar esperando apoio de família para tu ir para frente na vida cara tu tá fudido tá fudido 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 rapaz você pode esperar sabe o que de sua família pode esperar crítica crítica muitos vão te criticar vão dizer que você não vai conseguir vão falar para você o que que você tá fazendo da vida tá entendendo vão querer te derrubar muitos vão querer te derrubar não te ajudar pouca gente que vai levantar aí para te ajudar da sua família mas muitos pode ter certeza cara vão levantar para te atrapalhar esquece esse negócio de apoio cara o sonho é seu é o a vida é sua é você que quer que quer montar o seu próprio negócio não tem porque ninguém te apoiar ninguém tem que te apoiar não cara ao contrário as pessoas vão te criticar para você não conseguir então o que que você tem que fazer cara você tem que bater o pé no chão e aquilo que você quer pegar com Deus tem que colocar na mão de Deus falar Deus é isso que eu quero para minha vida e ir em frente seguir o seu caminho trilhar sem apoio de ninguém não também não vai se afastar das pessoas achar que você é melhor do que ninguém tem por causa da sua ideia que você tem mas também não espere apoio aí da sua família beleza não espere apoio não cara tô aqui jogadão aqui com o pé aqui mas tô relaxando aqui mas é isso aí cara é isso aí isso aí daqui a pouco vou ali no atacadão levantei cedo hoje vou fazer a feira ali daqui a pouco resolvi levantar cedo não levanto muito cedo cedo mas eu levantei muito cedo mas voltando no assunto aqui é isso aí é isso aí mesmo não espere apoio de minha família mesmo não é normal minha família não me apoia minha esposa não me apoia cara é isso mesmo meu irmão é isso mesmo tem que ir sozinho na caminhada beleza então a visão que eu vou passar porque eu tenho para passar para vocês essa aí cara sua família não te apoia vai sozinho papai então é isso aí vídeo são rapidão já se inscreve deixa o like para fortalecer o canal